Eu estou aqui no stand do Hospital Universitário e agora a gente vai conhecer a chamada Caixa da Verdade. Lígia, explica pra gente como ela funciona. Essa caixa, ela é utilizada ali no hospital, inclusive nas capacitações, nos profissionais, pra detectar, pra mostrar pra eles se eles estão fazendo a higienização das mãos corretamente. Então é passado um gel nas mãos, tu faz habitualmente como tu costuma fazer a higiene da tua mão e aí coloca as mãos aqui na caixa. E ela vai te mostrar, então, se tu fez isso corretamente e aonde que faltou tu fazer melhor. Posso fazer o teste? Tá bom, então. Eu vou pedir pra alguém segurar no microfone pra gente fazer a demonstração, então. Agora eu vou colocar as minhas mãos dentro da Caixa da Verdade. Vamos lá. E olha aqui, todas as partes escurecidas ali, ó, é aonde faltou uma higienização melhor. Tá vendo? Tá vendo ali, ó. As partes mais clarinhas ali é aonde ficou melhor higienizada. É isso aí, muito obrigada, Ligia. Então, esse foi a Caixa da Verdade no estande do USMI, Vitória Londra, do Descubra UFSM, para a TV Campos. Inscreta-se. Inscreta-se.